Música Oh delícia de momento, vamos artesanar juntas e juntos, está no ar mais uma vitrine Aprenda e Faz Que hoje traz Adriana Lacerda, bem-vinda Adri, um marca páginas no formato de sorvete, uma belezinha gente, feito no feltro Olha lá, olha que lindo, e eu vou começar com ela que é pura gargalhada, a gente já se divertiu aqui um tanto, a minha Cristina Lurico, anda começar minha comate, olha que está durinho aqui Dá, eu tenho que mostrar o negócio que ela falou, olha Cláudia, fiz com tanto carinho essa malha E esse ponto dessa malha não tem nada a ver com a bolsa, só para mostrar Isso que é bacana no artesanato, né Lulu? Esse ponto você usou nessa bolsa Isso, é uma trança Uma trança É uma trança em crochê Que fica bonito na malha e também na bolsa Bom, você é boa em tudo que você faz Você é boa em tudo que você faz Ah, obrigada Obrigada Agora é o seguinte, amores, a gente vai aprender a fazer essa bolsa no crochê com o fio macramê que traz uma estrutura, olha que bacana, né? Esse fio no crochê, ele rende maravilhosamente bem Nossa, no instantinho você consegue fazer a bolsa Ele tem 24 fios Então na hora que você começa a fazer, está fazendo e já está terminando a bolsa, muito rápido É o barroco macramê, tá? Isso Vamos lá então Vamos fazer o círculo mágico Aqui dentro vou puxar o fio E nós vamos começar com seis pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Seis pontos baixos Eu vou aqui no ponto baixo Que eu só vou abrir ele, mas eu vou pegar ele aqui por trás, tá? Vou passar este fio aqui Vou puxar ele E nós vamos fazer um ponto baixíssimo Aqui, gente, é o mesmo crescimento do amigurumi, tá? Então, aqui eu comecei com seis pontos baixos Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar Em cada ponto baixo, nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar É que enrosca aqui no outro fio Vou no próximo ponto baixo Vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar Nesta carreira, como estou dobrando a quantidade de pontos da carreira de baixo Nós começamos com seis Então, nesta carreira, nós vamos ter doze pontos baixos Cada carreira, o aumento vai ser de seis pontos baixos a mais Então, nessa carreira eu tenho doze A próxima carreira eu vou fazer doze mais seis Nós vamos ter dezoito, tá? Então, aqui Opa, deixa eu puxar esse aqui Primeiro Vou entrar aqui neste ponto baixo Vou aqui por trás Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo Vou puxar o fio Vou puxar aqui, o fio aqui pra dentro Uma correntinha Vou no próximo ponto baixo Vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar Um ponto baixo sozinho E dois pontos baixos no mesmo lugar Então, nesta carreira nós fizemos seis Dois em cada doze Dois pontos baixos junto, um sozinho Nós vamos ter dezoito A próxima carreira, vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar E dois pontos baixos sozinhos Olha como ele vai ficar, gente Então, dois pontos baixos juntos, dois sozinhos Dois juntos, três sozinhos Dois juntos, quatro sozinhos E dois juntos, cinco pontos baixos sozinhos Então, nessa carreira A cada carreira nós vamos aumentar seis pontos baixos a mais Nós teremos nesta carreira Quarenta e dois pontos baixos Na última, tá? Aí, quando chegar na última carreira Vocês vão encerrar com ponto baixíssimo E na próxima carreira nós vamos trabalhar pegando na argolinha de trás Então, nessa carreira nós não vamos ter aumento nenhum Então, a bolsa vai começar a subir a partir daqui, tá? Olha, encerrei com ponto baixíssimo Vou aqui no próximo ponto baixo Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha Vou pular um ponto baixo, vou no próximo Com um ponto baixo, uma correntinha Pulo este ponto, vou no próximo Um ponto baixo, uma correntinha Pulo um ponto baixo, vou no próximo E faço um ponto baixo, uma correntinha Então, bem facinho, né, gente? Então, vou lá Só vou se autorizar Ah, com certeza, tá autorizada Se autoriza Adoro brigar com loriquinha É demais, gente Ah, eu me divirto Sabe o que é muito lindo Por parte da vitrine e do artesanato? É justamente essa carona Que eles pegam nas aulas ensinadas aqui Olha esse kit Pra vocês fazerem exatamente essa bolsa A gente precisa desse barbante Barbante não, perdão Desse fio aqui Porque a Ciclo também tem uns barbantes lindos Esse é o barroco macramê, meu povo De 500 gramas O par de alças de madeira Que dá um charme na bolsa Duas argolas douradas Mais charme ainda Ô, beza Deus esse kit, hein, meu povo Agulha de crochê de 8 milímetros Que é ideal pra gente poder confeccionar Com esse fio barroco macramê E vai junto também Essa bolsa de TNT E mais uma Isso aqui é um livro Não é nem uma pochila Da Cristina Lurico Que é demais, né? Eu babo, você sabe, né? Olha o tanto de receita, gente A primeira vez que eu olhei Pra mim é um livro isso aqui Eu fiquei encantada Porque tem a história do crochê Os pontos Tudo muito bem explicado Olha aqui Almofadas e colchas Na sua casa É demais Olha isso, Lurico Mas como você estava Aliás, como sempre Como você anda inspirada Vai pro acesso Eu quero Quem não quer, né? Quem não quer? Ó, aponta o celular Para o QR Code Aparecendo aqui Fotografa a tela, viu, amores? Não te esquece Olha o WhatsApp da vitrine Pra comprar esse quitão aqui É o 11966335510 Vocês podem comprar também Ligando na central de atendimento Que é o 0800 380 2000 Esse mês de setembro Tem vários kits Confiram na vitrine Do artesanato.com.br Com 14% de desconto Porque é uma homenagem A nossa vitrine Que completa 14 anos E ainda por cima Kits Acima de 249 reais E 90 centavos A pessoa não vai pagar O frete O que é uma baita De uma economia Agora, voltando Pra esse kit Todos os materiais E essa postila Esse livro Que está bárbaro Pra fazer exatamente Essa mesma bolsa Você via parada Agora Você ia começar a subir Ou faltou explicar Alguma coisa Agora eu vou Pra próxima carreira E as demais carreiras Vão ser todas iguais Tá? Então vamos lá Aqui eu vou encerrar A carreira Com um ponto baixíssimo Vou pegar agora No ponto baixo Olha, não vou pegar Aqui na correntinha E sim, aqui no ponto baixo Vou pegar, olha Um ponto baixo Uma correntinha Vou pegar, olha Neste ponto aqui Da primeira carreira Aqui, ó Que eu fiz Pegando na argolinha De trás Então não é nesse buraquinho E sim, aqui neste ponto baixo Olha como ele vai ficar Uma correntinha Um ponto baixo Tá? Então, olha, gente Como ele vai ficar Olha que legal Aqui eu tenho 20 carreiras De pontos baixos Aqui nós vamos Prender a alça Com 10 pontos baixos Daqui Até a outra alça Nós temos 10 pontos baixos Vamos prender a alça Com 10 pontos baixos E daqui Até a outra alça Nós temos 10 pontos baixos Então Vou mostrar aqui Como vocês vão fazer Para prender a alça É bem facinho Tá, gente? Ó Vocês vão entrar aqui No ponto baixo Vai abraçar aqui A alça Vai puxar aqui O fio E vai fazer Um ponto baixo Entra no próximo Ponto baixo Puxa o fio E faz um ponto baixo Entra aqui Na correntinha Puxa o fio Faz um ponto baixo Entra em cima Do ponto baixo Puxa o fio E faz o ponto baixo Então aqui Nós vamos fazer 10 pontos baixos Gente, olha Deu os 10 pontos baixos Aqui Aí vocês vão aqui No próximo ponto baixo E vai continuar Com um ponto baixo No ponto baixo Um ponto baixo Na correntinha Um ponto baixo No ponto baixo Um ponto baixo Na correntinha E vocês vão com esse ponto Até chegar aqui Olha E olha como Vai ficar A bolsinha Bem facinho E ainda tem um charme As argolinhas Que você Colocou ali Olha que belezinha Que ficou Tem um nome Como é que é mesmo O nominho O tassel O tassel O tassel Me fugiu O tassel Explica como é que você fez O tassel Na verdade Eu peguei O meu celular Que nós Demos cabo dele É Vamos lá Vamos fazer o tassel Aqui gente Bem rapidinho É que eu estou Sem a tesoura grande Aqui ó Ah no celular Que é danadinho Olha isso É ó Eu vou dar aqui Dez voltas Aqui eu vou cortar O fio Virou o tassel Praticamente É Aí vocês vão pegar Este fio Vão passar ele Aqui dentro Né Vamos passar ele Aqui dentro Vocês vão puxar Ele aqui Vão igualar A ponta Vai pegar aqui Outro pedaço Vai vir aqui ó Vai deixar do mesmo Tamanho Que do tassel Vai dar aqui Três voltas Vamos cortar ele E vamos dar Um nozinho nele Aqui Pronto E aqui está pronto O tassel Aqui Vocês vão igualar A ponta Tá gente Porque a minha tesoura Está muito pequenininha Hoje Vocês só vão igualar E pendurar na bolsa E sair para passear Com certeza Olha como é que vai ficar O Instagram dela É o Arroba Cristina Lurico Isso Porque eu te sigo lá Estou sempre curtindo Essas peças Viva No coração De vez em quando Tá bom Eu coloco as suas fotos Também Muito obrigada Eu que agradeço Brasil te ama É meu Deus Que coisa boa Olha Daqui a pouco Vai ter Adriana Lacerda Bonitona ali Bela e formosa Ensinando marca páginas No formato de sorvete Vamos comer um sorvete Vai caber bem Ficou lindo né Eu amei Mas daqui mesmo com você Mas antes Tem recado Bom da conta Chegando Olá pessoal Sou a Eliane Tanelli Estou aqui hoje Para contar uma novidade Para vocês Olha só que legal A vitrine do artesanato Está fazendo aniversário São 14 anos E ela faz aniversário Mas quem ganha o presente É você Sabe por quê? Porque a vitrine Está disponibilizando Está dando de presente Para você 14% Em vários produtos São vários Eu nem sei quais Porque você vai ter que Entrar lá no nosso site Vitrine Do artesanato .com.br E verificar Além dos 14% Em vários produtos Você também vai ter Frete grátis Nas compras Acima de 249,90 Gostaram? Não é legal? É isso aí A vitrine faz aniversário Mas é você Quem ganha o presente Um beijo E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso bem Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Creio Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo A Santa Virgem Maria Creia no poder Da oração Creia no poder Do Divino Pai Eterno Voltamos Agora com um recado Sensacional Quem está chegando Brasil? Mega artesanal Rita Mazotti É com você Olha quem está chegando A nossa querida Mega artesanal Vamos conferir Nesse vídeo Todas as novidades Que a gente quer contar Para vocês Música Viu quanta coisa? Quer saber todos os detalhes? Acesse o site da WR São Paulo ou acompanhe a WR nas nossas redes sociais e temos também o arroba mega artesanal oficial. Segue lá e você vai ficar por dentro de tudo. Vai ser uma edição muito especial e estamos preparando tudo com muito carinho, com muito amor, com muita saudade. Gente, mega chegando! Grata, Rita! E nós estaremos na merga, não é não, Dri? Com certeza! Adriana Lacerda, bem-vinda mais uma vez, vai ensinar então esse marca páginas em feltro. Uma belezinha, né gente? Vamos lá? Vamos lá! Aqui já está... eu trouxe tudo já adiantadinho. O que compõe? Compõe feltro, né? Compõe um papelão e um forrobel, tá? Aqui, esses dois eles são recortados menor que o molde, tá? Então eu já vou fazer essa junção. O forrobel traz a estrutura, né? Isso, pra ficar aqui mais fofinho, né? Pra não ser só no papelão. Então aqui eu colo, tá? Aleatoriamente, o meu papelão, ó. Pode ver que eu cortei menor. Venho com o forrobel. Não precisa muita cola, tá? Aqui eu estou usando a Universal, da Tecbond. A Universal Tecbond, gente. Essa cola tem que ter em casa, viu? Maravilhosa. Aí aqui eu vou deixar reservado e aqui nós vamos pra colagem, ó. Tá? Vou tirar as peças e vou começar a colar. Porque aqui a gente vai dar só uma pré-colagem, tá? Que aí a gente vai fazer o caseadinho, né? Então aí a gente precisa passar um pouquinho de cola. Que é pra peça não sair do lugar, ó. E assim vai fazendo o detalhe do sorvete. Aqui eu quis trazer uma proposta candy, né? Que essas cores de feltro são candy. Uhum. Uma belezinha. Umas cores mais vibrantes, né? E que dá todo um detalhe também na peça. Ó. A gente só vai colando mesmo pra não sair do lugar e ajudar na hora do caseado. Aham. Depois a gente vai casear o feltro combina, o feltro pede, né? Isso, é. E fica um detalhe muito legal, né? E por último, aqui. Aí aqui você vai... Nós vamos casear um pouquinho, né? O caseado, eu tô usando aqui dois fios, tá? De linha. Aham. Porque eu quis deixar o caseado mais... Não tão leve. Quis deixar ele marcado, tá? Aí a gente vem, ó. E vai fazer todo o caseadinho aqui. E entra na argolinha. Esse caseadinho. Isso. Sempre a argolinha, ó. Tá mostrando bem agora, né? Super bem. Muito excelente. Então, aí a gente vai fazer esse caseadinho em toda a parte aqui, tá? Ó. Aqui. Aí aqui já muda a cor da linha. Aqui também, ó. E vai dando sequência. Aqui. Parou. Aí eu já trouxe um passo adiantado. Que aí a gente já vai... Ó. Eu trouxe aqui, ó. Já vai ficar dessa forma. Todo o caseadinho, ó. Tá? Uhum. Agora, a gente vai... Tá mostrando legal? Aqui eu fiz as marcações com a caneta fantasminha. Vou vir aqui, ó. Vou usar aquele elástico, tá? Lá na lista de materiais eu deixei, tá? Tá. Vou vir aqui, ó. E vou dar um... Um pingo de cola quente. E vou... Eu trouxe... Eu quis trazer dois, porque aí fica mais... Fica algo diferente. Dois, mas pode estar fazendo com um também. Um elástico só, tá? É que eu achei legal fazer assim, que fica diferente. Uhum. Aí aqui a gente vira. Vem aqui, ó. Entre o papelão e o forrobel. E cola aqui. Aí agora a gente vai fazer a colagem aqui. E aqui eu vou usar a universal. Tec bond, claro. Tec bond. Aqui pode usar também a... A de silicone, tá bom? Tá. A gente já vai fazer a colagem aqui. Aí aqui, depois desse passo, a gente vai casear toda a volta. Tá? Quer que eu casei um pouquinho? Um pouquinho só. Gabi, um tempo ali? Podemos. Eu vou até utilizar essa aqui, ó. Essa mesma linha, que aí vai dar o contraste. Tá. Tá? Aqui, ó. A gente vai dar um nozinho. E aqui, ó. Vou começar. Opa. O nozinho ficou magrinho. Escapa. É. Aí aqui, tá pegando certinho. Tá ótimo, Adri. Ó. Aí eu venho, dou a primeira laçada, aí dou duas, que é pra segurar. Aí venho fazendo. Tá vendo como a linha dá o contraste? Dá melhor pra ver. Visualizar. Ó. É uma delícia. Se deixar, você sai caseando. Vai que vai caseando, né? É, ó. E aqui a gente vai fazer no total aqui, fechando a peça. Uhum. Aí eu já trouxe o passo adiantado, vai ficar assim. Tá? Ó. Esses detalhes aqui, o que que eu fiz? Nessa peça aqui, eu vim com a minha... Eu tava curiosa pra saber o que era. Será que são os canutilhos que ela colou? Ó, eu fiz assim, ó. Não é, gente? Olha que legal. Eu saí riscando aleatoriamente, tá? É, ó. E aí peguei a linha. Olha isso. A linha de meada toda, tá? Ela toda, sem tirar nenhum fio. Aí fui fazendo de várias cores, ó. Aí fui fazendo aqui, fui fazendo ali. E aí fui mudando as cores. Aí fiz rosa, fiz azul, fiz marrom. Ó. Tá? Uhum. Fui fazendo isso aqui. Ó. Pra dar um detalhe. Antes de fazer a colagem lá. Aí não vai nem aparecer o avesso, né? Você faz isso então antes. Eu faço antes. Tá. Eu tenho que fazer essa colagem aqui, ó. Perfeito. Perfeito, entendeu, gente? Isso é importante. Tá. Aí aqui já tá a peça já toda prontinha. A gente vai finalizar. Vamos colar os olhinhos. Os olhinhos eu usei olhinhos resinados, mas pode ser meia pérola também. Ó. A gente centraliza. Opa, tá o contrário. Senão ele vai ficar vesgo. Aí aqui eu vou usar a T6000, da Tecbond. A T6000 pra pedrarias de uma forma geral é excepcional. E pra colar esses detalhes também é muito bom, viu? Maravilhoso. Eu acho que a Adriana sempre traz umas peças que além de serem muito lindas, são úteis e servem de lembrancinha, né, Adri? Sim, verdade. Os moldes, como ficam na nossa página, no arroba vitrine Aprende e Faça, de repente vocês quiserem fazer menorzinho, dá também. É só reduzir o molde, né? Só reduzir o molde, pode virar um chaveirinho, né? Isso. Não pode? Aqui eu fugei... É verdade. Olha, como antes, Donato, né? Já tá criando. Aqui eu fiz a boquinha, aqui eu utilizei a canetinha, tá lá na lista de materiais, tá? Também. Ó. Aí aqui se quiser faz um cilhozinho, olha só que detalhe. É um sorvete muito do amigo esse. É. Ó. Aí agora a gente vem com as meias pérolas, olha só. Ó. E vai enfeitando, né? Olha. Olha só. Que coisinha mais linda. Aquele sorvetão que a gente pega, assim, cheio de confeitos, né? Então. É maravilhoso, né? Eu amo sorvete, então sou suspeita pra falar, né? Ai, que coisa mais linda. Ó, aí a gente cola com a T6000 também. Olha, gente, as colas aqui, Bonde, né? Porque a Adrida aqui não e porque eles são parceiros, mas são or concur. Você que faz trabalhos artesanais, é muito importante ter colas boas na hora que vocês forem colar, né? Os materiais de vocês pra não soltar. Isso. Imagina você dar uma peça, lembrancinha, ou vai vender e solta. Isso não pode acontecer. As colas aqui, Bonde, são absurdamente incríveis em qualidade. E tem várias colas. A Universal, a T6000. Tem uma cola que outro dia em casa o maridão colou até a boca do tênis, menina. Não só é mais. Me aguarda aí, vai acabando de colar, porque ela tá empolgada. Ela tá... E pra acabar o programa, acho que eu vou tomar um sorvete. Vamos comigo? Vamos lá. Quem quer decolar na sorte, levanta a mão. Opa, todo mundo, gente. Olha que fantástico. Até que bom, de cola e a gente decola. É uma campanha que eu achei o máximo, adorei quando eu vi. Vocês podem ganhar, por exemplo, scooters, ETVs, celulares. Tem muita coisa boa aqui. Eu adorei uma viagem pra Fernando de Noronha com a acompanhante. Tudo pago pra gente. Kits de produtos Tec Bonde. Eu tô falando das colas. Você já imaginou você ganhar um kit com um monte de cola? O Cláudio, eu quero ganhar. Como é que eu faço pra participar? Olha que legal. A cada R$ 20,00, que é pouco, hein, gente? Em compras, em produtos Tec Bonde, você vai entrar no site, que é o decolatecbonde.com.br, decolatecbonde.com.br. Aí vai aparecer lá, cadastre o seu cupom fiscal. Guarda o cupom, comadre. Guarda. Você vai colocar lá, você vai cadastrar. É gerado o número da sorte. Então, quanto mais compras você fizer, mais chances você tem de ganhar. E produtos Araldite, as suas chances dobram. Vai guardando aqueles números bem bonitinhos com você. E, ó, muita atenção, porque você pode ganhar a viagem pra Fernando de Noronha, smartphone, TVs, scooter. Olha que bacana! Apenas com R$ 20,00 em compras. Mas torna a repetir. Quanto mais a gente comprar, mais chances a gente tem de ganhar. Confira mais o regulamento no site www.decolatecbonde.com.br. Porque a Tecbonde, ela cola e a gente decola. Certo, minha comadre? Dri, parabéns. Você arrasou. Eu quero o seu Instagram pras meninas entrarem em contato com você. Ai, meu Deus do céu! Olha que coisa animosa! Seu Instagram, meu amor? É arroba anadricaatelier. Anadrica, o Dri que é com K. Anadrica Atelier. Anadrica Atelier. Parabéns e muito obrigada. Um ótimo final de semana pra você, ficar com Deus. E pra vocês também, amores de todo o Brasil. Um beijo nosso, vamos mandar um, dois e três. Obrigada! E pra vocês também, amores de todo o Brasil. E pra vocês também, amores de todo o Brasil.